Ela machucou demais Achou uma mancha diferente no meu short Ela descobriu minha cachorrada com a mulher do pet shop Vai, digão Fez as malas, foi embora Sumiu da minha vida Eu que tava desempregado Se já tava pior, piorou mais ainda Como é que esquece da minha princesa Se o cabelo dela é da cor dessa breja Galega, volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais gafa nessa mesa Galega, volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais gafa nessa mesa Galega Galega Fez as malas, foi embora Sumiu da minha vida Eu que tava desempregado Se já tava pior, piorou mais ainda Galega, como é que esquece da minha princesa Se o cabelo dela é da cor dessa breja Galega, volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais garrafa nessa mesa Galega Galega, volta senão hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais garrafa nessa mesa Galega No mal Quando tocar no seu nome eu mudo de assunto Respondo Ignorante Não, a gente não tem assunto Evito de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular que vem notícia A gente tá aparecendo Pedindo amor de artista Toda hora vem um chato mexendo de porquê Porquê que acabou? Porquê não volta? Porquê, porquê? Eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombos que eu levo Ninguém quer saber Eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombos que eu levo Ninguém quer saber Os tombos ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você Puxa, Dani Tá gostoso demais O nome dele é B.A. Normal Quando tocar no seu nome eu mudo de assunto Respondo Ignorante, não, a gente não tá junto Devido de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear o celular que vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem um chato mexendo de porquê Porquê que acabou? Porquê não volta? Porquê, porquê? Eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombos que eu levo Ninguém quer saber Eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombos que eu levo Bota bem baixinho Eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha Meu Deus Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombos que eu levo Ninguém quer saber Os tombos ninguém nunca vê Que a rasteira quem deu foi você Os tombos ninguém nunca vê Que a rasteira quem deu foi você Vai papai Alô São Luís do Maranhão Tô chegando hein Chicoto vai estralar viu papai Hoje não tem conversinha nem mimimi viu papai Chicoto tá estralando Nome dele é B.A. Uh Yeah Hoje eu acordei com gosto Da sua boca na minha Seu perfume é tão gostoso Misturado com o cheiro da bebida Desde o quarto escuro Você é tudo o que eu queria Bora, delegado! Ontem eu dormi no motel Você me trouxe pra casa Eu exagerei na bebida Amor não lembro de nada Mas vou lhe avisando Que hoje você não me escapa Mas vou lhe avisando Que hoje você não me escapa Alô Rocha Five Hoje o chicote estrala Antes de você deitar na cama No quarto espelhado a meia luz vai gemer Falando que me ama Hoje o chicote estrala Antes de você deitar na cama No quarto espelhado a meia luz vai gemer Falando que me ama Alô Iresê Alô Canarana Um abraço a toda a galera da Caraíbas FM Bom demais Tá estralando, hein pai? Nesse quarto escuro Você é tudo o que eu queria Ai Ontem eu dormi no motel Você me trouxe pra casa Eu exagerei na bebida Amor não lembro de nada Mas vou lhe avisando Que hoje você não me escapa Mas vou lhe avisando Que hoje você não me escapa Hoje eu te pego que jeito Hoje o chicote estrala Antes de você deitar na cama No quarto espelhado a meia luz vai gemer Falando que me ama Hoje o chicote estrala Antes de você deitar na cama No quarto espelhado a meia luz vai gemer Falando que me ama Alô Natiliro Um cheiro Acabou demais Não é que seu espelho tá tão diferente Tá refletindo o sorriso mais puro e mais atraente Não é que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita Canta assim Portal da rocha Oh, a minha mão te procurou, não te sentiu Esparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos E saiu, esqueceu, desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou, o celular vibrou, o celular vibrou, a tela acesa Tem um contato estranho Te perguntando Você já contou pra ele da gente Não esconde nada Não esconde nada Não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada Não mente E esse digitando aí Tá me matando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo Alô, coração Puxa, Juno Guedes Oi Oh, a minha mão te procurou, não te sentiu Esparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos E saiu, esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou, o celular vibrou, a tela acesa Tem um contato estranho Te perguntando Canta assim Você já contou pra ele da gente Não esconde nada Não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada Não mente E esse digitando aí Tá me matando, tá me consumindo Oh, 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 oh Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo Bota baixinho, Du Bota baixinho Você já contou pra ele da gente Não esconde nada Não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada Não esconde nada Não mente Show do B.A. Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Vamos falar de amor Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem falou de amor E a boca que valeu de amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não raler o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fordê Você segue sendo Canta assim comigo Canta assim comigo A maior saudade De todos os tempos Eu tô sofrendo A maior saudade De todos os tempos Puxa Negão Vem a falando de amor Puxa Dani Au Em nome da gente e promoções Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem falou de amor E a boca que valeu de amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fordê Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Bota baixinho, bota baixinho Canta comigo A maior saudade De todos os tempos Puxa minha banda Vai A maior saudade De todos os tempos Alô coração A maior saudade De todos os tempos O sol já vai raiando O dia tá nascendo E eu aqui bebendo Alô portal Barrocha Alô portal Barrocha Puxa Dani Você mentiu Você mentiu Você mentiu Você mentiu A maior saudade Por que todo esse jogo Por que todo esse jogo Você mentiu Você mentiu Você mentiu Não me falou que era só o momento Que o nosso caso Que o nosso caso Você mentiu 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 Alô Seabra Alô Paulo Renan Musical Paradise O nome dele é B.A. Alô Curso Puxa Dani Eu já odei Todo esse mundo Fui amor de outros corações Mas não tem ninguém Com esse brilho tão especial Se tem alguém eu desconheço Com o mesmo toque, o mesmo jeito Eu desconheço Eu vou te encontrar Pra gente se amar Como da primeira vez Vem minha menina Minha preferida Você nunca vai ser esse Eu vou te encontrar Pra gente se amar Como da primeira vez Vem minha menina Minha preferida Você nunca vai ser esse Te amarei pra sempre como Pra primeira vez Eu vou procurar Eu sei que nunca vou encontrar Alguém como você Eu tô sofrendo demais Eu já rodei todo esse mundo Eu fui amor de outros corações Muitos corações Mas não tem ninguém Com esse brilho tão especial Se tem alguém eu desconheço Se tem alguém eu desconheço Com o mesmo toque, o mesmo jeito Eu desconheço Eu vou te encontrar Pra gente se amar Pra gente se amar Como da primeira vez Vem minha menina Minha preferida Você nunca vai ser esse Vou te encontrar Pra gente se amar Como da primeira vez Como da primeira vez Vem minha menina Minha preferida Você nunca vai ser esse Eu vou te encontrar Vem minha menina Vem minha menina Vem minha menina Eu vou te encontrar Pra gente se amar Como da primeira vez Vem minha menina Minha preferida Você nunca vai ser esse Te amarei pra sempre Como da primeira vez Oh, 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 oh Sem saber, abri a porta da saída Sem querer, mudei o rumo de nossas vidas Eu perdi meu lugar no seu coração Eu tenho que aceitar a sua decisão Mas mesmo que você não volte atrás Fica só um pouco mais Apaga a luz e vem dormir Amanhã você vai, não vou tentar te impedir, não Fica só um pouco mais Que mais eu posso te pedir? Se os homens são todos iguais Esse aqui te amar demais Me caçar um pouco mais Tá bonito demais É tudo ao vivo, é tudo ao vivo Já me encontrei Nas promessas que eu não cumpri Já chorei Sei que é tarde, mas estou aqui Pra retomar meu lugar no seu coração Eu tenho que aceitar a sua decisão Eu tenho que aceitar a sua decisão Mas mesmo que você não volte atrás Canta assim Fica só um pouco mais Apaga a luz e vem dormir Apaga a luz e vem dormir Amanhã você vai, não vou tentar te impedir, não Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais Mais eu posso te impedir Se os homens são todos iguais Esse aqui te amar demais Fica só um pouco mais Apaga a luz e vem dormir Amanhã você vai, não vou tentar te impedir, não Amanhã você vai, não vou tentar te impedir, não Fica só um pouco mais Mas eu posso te impedir Se os homens são todos iguais Esse aqui te amar demais Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais Você tem o tempo que quiser E você aceita o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Esperança louca de um talvez Basta a ilusão Eu só quero um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar O lugar pra mim Eu só quero um sonho pra viver Versos e poemas pra dizer Que eu te aceito assim Porque sei que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se tô um vimento de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixou saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar Pra que eu faça minha vida inteira te esperando Engatando Deixa eu saudar de nada mais O que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar Pra que eu faça minha vida inteira te esperando Agora levanta a mãozinha e canta comigo Simbora Que banda é essa, meu irmão? Obrigado, meu Deus O que sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se tô um vimento de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixa eu saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar Pra que eu faça minha vida inteira me enganando Deixa eu saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar Pra que eu faça minha vida inteira te esperando Uh, uh Uh, uh Uh, yee, yee, yee Uh, uh Uh, uh Simbora pra cima Mais uma vez O coração esquece Tudo que você me fez Eu volto pra esse amor Três anos sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Puxa, papai Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo Com você Nesses desencontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que eu volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Que amo você E me leve pela vida O coração Como os versos pra canção Volto pra você Volto pra você Volto pelo amor Não importa seu sonho Pela vez Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo Com você Nesses desencontros Nesses desencontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que eu volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Eu amo, eu amo, 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 amo você